Música Salve galera, tô com a Splat na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Evento da Feira de Forlorn Aí tá no mapa, beleza aí galera? Tá curtindo aí o evento? Tá qual fase da feira? Level 1, Level 2, Level 3? Tá farmando bastante aí, bastante mesmo, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a recompensa ao utilizar aí 5 rações Beleza? A gente fez 2 lives aí galera, no qual eu utilizei já 2 dias as rações aí E para você que tem essa dúvida aí, se vale a pena ou não utilizar essa ração Eu vou mostrar para você aí, eu baixei, eu fiz um corte aí dessa live E vou deixar aí no vídeo para você poder estar assistindo até o final E já considere deixar o likezão também, para fortalecer que ajuda demais aí galera Porque agora o youtuber está com a opção de hype, né? Hypar aí E se funciona, você deixa no seu like Quanto mais like você deixar no vídeo, mais hype o vídeo aí E ele chega a mais pessoas, sério, muito legal mesmo E vale a pena estar utilizando ração galera? Na minha humilde opinião sim, tá? Ainda mais se você tem aí as rações, se você guarda Eu pelo menos eu não gasto ração à toa Não gasto ração em qualquer evento, tanto que eu tenho bastante Justamente eu fico esperando esses tipos de eventos aparecerem Para poder estar utilizando esses eventos Uma dica que eu falo para você galera, só toma cuidado, tá? Por exemplo, ele vai até o level 30 da feira, né? Se você já tem itens o suficiente sobrando, né galera? Ou você vai ver que já vai ficar só para de utilizar ração Porque senão os materiais eles vão sobrar, tá? O material que mais dropa é esse daqui No coleta automático, tá? Então se você ficar usando muita ração Na hora que virar o level 30 para a fase número 2 Galera, vai mudar os itens que vai pedir E esses que ficaram sobrando você vai perder Vai perder, porque não vai ter como estar utilizando Beleza galera? Então tá essa aí, a única, o único ponto contra A isso daí, né? Fora isso, te convido aí a se inscrever no canal A gente tá com 30 mil inscritos Chegando a 31 mil inscritos aí, tá galera? Se você se inscrever, todo mundo se inscrever aí A gente chega a 31 mil inscritos Neste vídeo aqui mesmo, tá bom? Beleza? Obrigadão Fica aí até o final do vídeo para você ver aí Todas as novidades Se tiver alguma dúvida, deixe aí na seção de comentários Grande abraço e fui! Se isso daí não tá funcionando Então tá fazendo alguma coisa errada Vamos adicionar aqui Utilizar a primeira vez aí a ração Dá mais uma vez Usar as 5 rações aí Beleza galera? As nossas 5 tentativas aí que a gente tem Eu não aconselho a estar utilizando muito, muito isso daqui não Analisa primeiro o level que você tá ali Então agora vai 20 horas aí Para poder tá pegando de novo, tá vendo? Certo? Deixa eu pegar isso que a gente tem aqui Eles já derrubam o que a gente conseguiu ali Aqui, primeiros 5 rações Vamos utilizar de novo Utilizar aí as 5 vezes aí, tá? Diárias que a gente consegue Tá utilizando nesse mapa, tá? Olha aí, ó Certo? Bom, tá ligado aí Vamos pegar as coisas agora das mensagens Vamos jogar lá Então pegou, veio 35, tá? 33 Olha o tanto de itens aí Fora a tranqueira que veio aí, né? Que a gente pega no farm automático junto, né? É, onde que é ali? Vai até a fábrica Vamos aproveitar então o recurso do VIP? Tchau, tchau